Rai Douglas é só sucesso Transa só por transa, pensamento noutro lugar O beijo na boca não tem mais paixão O corpo não mente, a alma não sente, não sabe como enganar No espelho dos olhos tá escrito não dá Só o silêncio ficou entre nós A indiferença calou nossa voz O nosso amor foi ficando esquecido Só a tristeza sorriu pra nós dois A felicidade ficou pra depois E pena que tudo foi tempo perdido Quando o amor dança Não vai dar mais pra consertar O que era um sonho virou solidão O corpo não mente, a alma não sente, não sabe como enganar No espelho dos olhos tá escrito não dá Só o silêncio ficou entre nós A indiferença calou nossa voz O nosso amor foi ficando esquecido Só a tristeza sorriu pra nós dois A felicidade ficou pra depois E pena que tudo foi tempo perdido Só o silêncio ficou entre nós Só o silêncio ficou entre nós A indiferença calou nossa voz O nosso amor foi ficando esquecido Só o silêncio ficou entre nós Só a tristeza sorriu pra nós dois Só a tristeza sorriu pra nós dois A felicidade ficou pra depois E pena que tudo foi tempo perdido Não foi bem assim Que eu sonhei te amar Foi tempo perdido Tempo perdido Foi tempo perdido Tudo perdido